Bom dia, que bom, mais um dia o Senhor nos concede vida e saúde para nós podermos estar aqui para meditarmos na sua palavra. Eu espero que você esteja de saúde e tenha paz do espírito e como eu digo, se ainda assim não tens a saúde por causa da doença, de alguma dificuldade financeira ou talvez está passando por alguma crise espiritual, ainda assim continua confiando no amor do Pai. Como diz a palavra do Senhor, todas as coisas contribuem para bem daqueles que amam a Deus. Amigo, esta manhã quero convidar-te mais para nós orarmos, a fim de nós meditarmos nesta meditação que já estás aqui vendo com o tema Contrafações. Vamos orar. Amado Deus Eterno Pai, santificado seja o teu nome desde agora e para sempre. Deus Santo de Israel, Deus Eterno e Criador, queremos te agradecer e te louvar pela tua misericórdia e bondade. Obrigado porque ela se renova cada manhã e nós somos o resultado desta tua misericórdia porque aqui estamos vivos e queremos começar o nosso dia contigo. Seja em qualquer momento do dia em que os meus amigos ouvirem a tua palavra, quero pedir que teu espírito os conduza e possa fortalecê-los. Fique conosco e cerca-nos com a tua presença e dos teus anjos, magníficos em poder, suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigo, ontem falamos sobre crises e crise e vimos que a maior crise que estamos enfrentando é crise espiritual, não é a pandemia. Contrafações, vivemos na era das fake news, talvez se você não entenda esta palavra saiba que são notícias falsas, contrafeitas. Era de falsificação, fraude, engano, mentira, simulação, disfarce, corrupção e contrafação em todas as áreas da vida, sobretudo na espiritual, contrafação de tudo, da tecnologia, de tudo, de tudo. Jesus e Paulo enfatizaram intencionalmente este conceito de falsificação no cenário dos últimos tempos. Por que Jesus e Paulo enfatizou isto? Porque é fácil ser enganado. Ninguém escapa a isso. Eu já fui enganado. E qualquer um de vocês que estão aqui assistindo esta meditação já foram enganados. Se não foram enganados espiritualmente, talvez materialmente, financeiramente, em qualquer coisa já fomos enganados. Porque é fácil. O máximo objetivo da contrafação é simular, imitar, desviando a atenção da verdade para na realidade enganar. É isso que a falsificação ou a contrafação funciona deste jeito. Por isso, Jesus em Mateus 24, versos 4 e 5, ali no sermão, não é profético. Logo no início, nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, Jesus começa por dizer Tenham cuidado e não se deixem enganar por ninguém. Vão aparecer muitos a garantir que eu sou e a dizerem Eu sou o Messias. E vão assim enganar muita gente. Muita gente. E quantos não estão sendo enganados? É só olhar para o mundo das igrejas que hoje existem, dos profetas, dos bispos, dos homens que curam, que fazem isto e aquilo. Em 1 Timóteo 4, versos 1 e 2, Paulo advertindo a Timóteo, ele diz, Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo afirma expressamente Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios Por que é que essas pessoas vão obedecer espíritos e ensinos de demônios? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Esses falam mentira e cauterizam sua consciência, tornam dura. Estas palavras do Mestre e do Apóstolo devem ser tomadas à letra, meus amigos, meus irmãos. Devem ser tomadas à letra. Não é algo substancial. É algo concreto que devemos tomar atenção. Devemos cuidar. Helena White, a serva do Senhor, também escreveu. Veja o que ela diz. Em todo o reavivamento da obra de Deus. Tudo. Tua igreja está buscando reavivamento? Teu grupo de oração está buscando reavivamento? Olha, o príncipe do mal estará alerta para uma atividade mais intensa. Eu já percebi isso. Todas as vezes que eu procuro incentivar a minha igreja, buscar a oração, buscar o estudo da palavra, começamos com força, com ânimo, de repente parece que entra uma letargia espiritual. As pessoas começam a encontrar, pessoas que às vezes não tinham um trabalho, agora já tem dois, agora já tem essa ocupação e aquilo, eu já não consigo, já não dá, porque eu tenho que fazer isso. Satanás trabalha intensamente para desviar-nos desse reavivamento. Outras vezes, ele procura semear conflito no meio desse reavivamento, com doutrinas falsas, com teorias falsas, ele dá a sua própria interpretação. Atualmente, diz a senhora White, aplica todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e os seus seguidores. O último grande engano deve, em breve, aparecer diante de nós. O anticristo vai realizar as suas obras maravilhosas à nossa vista. A contrafação parecer-se-á tão meticulosamente com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos, sim, o auxílio das Escrituras Sagradas. É, é por isso que você tem que estar alicerçado, eu e você, temos que estar alicerçado na Palavra de Deus. Estudo diário, estudo da lição da Escola Sabatina, meditação profunda da Palavra do Senhor, oração fervorosa. Como será possível que muitos crentes, veteranos, observadores do sábado, fiéis nos dízimos, e quem diz também dízimo, fala das ofertas. Hoje, tenho visto muitos crentes que são fiéis nos dízimos, mas não, trazem as ofertas à casa do Senhor, aquilo que demonstra o seu amor para com Deus. Como é que esses, vivendo a reforma da saúde, sejam totalmente enganados antes do tempo de angústia terminar? Como é possível? Fomos avisados de que deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. E a mais profunda perícia e astúcias satânicas adquiridas, toda a crueldade desenvolvida durante esta luta de muitos séculos, serão usadas contra o povo de Deus no conflito final. Satanás preparou há milhares de séculos, milênios, para o último grande conflito. Você e eu estamos vivendo numa era mais terrível e mais difícil. Talvez você pense que as pessoas do passado deveriam ser mais fortes, mas quem deve ser mais forte é você. Daniel, José, Moisés, Noé, não enfrentaram a fúria de Satanás como você e eu vamos enfrentar. Então, como nos dias dos apóstolos, a igreja terá necessidade de uma dotação especial da graça e do poder divinos. Por isso é que o Senhor garantiu também dar à sua igreja poder do Espírito Santo na chuva seródea, ou como chuva seródea. O poder deve ser a dobrar. E é desse poder que eu e você temos que possuir, temos que adquirir, temos que buscar. Mas, infelizmente, Satanás está trabalhando para nós não termos esse poder, porque ele sabe que se tivermos o poder, nós não vamos cair. Mas, sem o poder, vamos cair na sua cilada. Queridos, no grande conflito final, Satanás empregará os mesmos métodos, manifestará o mesmo espírito e trabalhará para o mesmo fim, como em todas as eras passadas. Tudo se repetirá, excepto que a luta futura será marcada por uma terrível intensidade, como o mundo jamais testemunhou. Os enganos de Satanás serão mais subitivos, os seus assaltos mais determinados. E, como disse Jesus, se fosse possível, faria que os escolhidos se transviassem ou caíssem. Estejamos atentos e vigiamos em oração. Jesus nos alertou. Vigiai-vos, para que não entreis em tentação. Essas palavras foram dirigidas a Pedro, mas elas também são dirigidas a cada um de nós. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, vigiemos, para que não entremos em tentação. Se você ainda não começou a dedicar o teu tempo de estudar a Palavra, ler as lições da Escola Sabatina, orar e testemunhar, comece hoje, porque os dias são curtos. E Satanás, a Palavra do Senhor, lá em Apocalipse 12, diz que ele, o verso, se não me estiver no erro, o verso de 12, 17, diz que falta-lhe pouco tempo. Ele sabe, e o tempo está tão curtíssimo. Felizmente que nós é que não sabemos o tempo. Mas vai lá para o Apocalipse e procure esse texto e confere. Às vezes escapam a gente na mente, mas vai lá. Vamos orar. Senhor amado, ó Pai Celestial, obrigado pela tua misericórdia, porque o Senhor não nos deixará a sorte do inimigo. O Senhor nos dotará de porção dobrada da bênção do Espírito Santo. Ó Pai, obrigado porque o Senhor deixou-nos o aviso. Presta-nos a catar o teu conselho. Ajuda-nos a pôr em prática, a viver a tua palavra, a buscá-la de todo o nosso coração profundamente, para que estejamos bem preparados, dotados do teu Espírito, da tua graça, para vencer as últimas artimãs do inimigo. Ó Senhor, obrigado porque temos esperança. Em ti temos a certeza da vitória sobre o mal. Seca a tua igreja, abençoa o teu povo, fortalece o teu povo, desperta o teu povo que está dormindo, aviva-nos com o teu poder. Pai, perdoa a nossa negligência e ajuda-nos a não perder mais tempo com coisas fúteis, com fake news desse tempo, contra fações desse mundo e ajuda-nos a despertar para a verdade. Fica conosco, dá-nos uma quinta-feira na tua presença e na companhia dos teus anjos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Prezado amigo, amanhã estaremos aqui de volta e até lá. Um grande abraço, saudar a sua família. Deus te abençoe. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos. E aí